Olá! Essa função, muita gente vai dizer assim, ah, que bobagem! Mas não é uma bobagem. É uma coisa muito útil que você pode usar e pode até te salvar. É o print screen. Você sabia que você pode fotografar o que está acontecendo na tela do seu celular? Isso é muito importante. Às vezes você recebe uma mensagem ou você tem alguém escrevendo uma besteira no seu Facebook, na sua rede social. E aí você tem como dar um print screen. É muito simples. Basta você apertar ao mesmo tempo o botão de início e o botão de ligar do seu telefone. Ao mesmo tempo. É só você ir em fotos e o print vai estar lá. Essa dica é bem legal e não é uma bobagem. Isso pode te ajudar e muito a se proteger de várias coisas que às vezes acontecem que não são legais na internet. Valeu! É isso aí!